Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Onde eu estarei reagindo a Taka, tempos de caos Não sei que personagem é esse na thumb, vou até ver se não acho na descrição Ah, baseado em Akira Não sei quem é Eu já li esse nome, mas eu sei que tem mais de um personagem com este mesmo, sabe? Então, eu faço ideia de que personagem seja Mas, vamos ver, é uma música curtinha, não esperem grandes comentários, reflexões sobre o que ele falar Estou com sono Estou me gravando muito Nossa, essas últimas 30 horas foram o que? Mais de 10 vídeos? Foram, é, o que é bastante, hein? Acho que foram 14 vídeos Tinha muito mais dois pra gravar, então, bastante, né? Então, vamos ver Estou com sono, porque todo dia antes de gravar eu durmo, né? Tipo, às vezes eu durmo às 9 e acordo às 11 Ou eu durmo às 10 e acordo meia-noite Se eu durmo meia-noite, eu acordo uma hora Daí eu acordo e gravo Só que hoje eu não dormi, então eu tô bem cansado Então, vamos ver Não faço ideia do que seja o título também Vamos tentar pegar algo, né? Veremos, então, em 3, 2, 1 E já Ah, é Daquele, o Tá, só por essa imagem de céu Eu acho que eu sei do que é Só não lembro o nome do personagem Não, não é do que eu achava que é Isso aí parece ser um anime mais antigo Então não é É verdade Não, não, não deu tempo de eu ler antes Vou tentar focar bem na música, certo? Não, não vou comentar muito agora Não deixa essa criança se afogar no mar de impressão Presa onde tudo é fruto de uma grande esposa Humor é dose na sua veia A salvação é uma mentira É nem de mar, mas cidade fria Calceirando pelas ruas, seja noite ou dia Assolados pela guerra, esse governo guia Tem uma teoria, mas não importa, sorria Vou ser Sendo controlado pelo invés de ter um poder Tanto poder que pra ver Que tem errado, basta olhar o espelho e se compreender Mas você não quer ver Uma criação Uma explosão De puro terror Se na minha mão Não valeu, então Faça como for Esse fardo não é seu pra carregar Não existe nada que eu te fale pra te ajudar Você não entende, é só uma peça fora do lugar Então acerta pro outro plano E... 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 A queira não Deixa essa criança se afogar no mar de impressão Presa onde tudo é fruto de uma grande esposa Humor é dose na sua veia Quando a cara traffic Frame que entra na cor 1 2 2 3 2 결alal 2 1 2 1 2 1 Bom, assim, de cara, eu não peguei muita coisa, eu vou ver se eu não acho a letra pra comentar, porque, olha, eu realmente não peguei, sabe? Ah, mas tem a letra aqui nos comentários, deixa eu ver se era a Anne, é, eu sei de vocal, é, enfim, vamos comentar a letra, porque eu não peguei nada, não tem que ser porque eu tô com sono, acho que no vídeo do Apolo, que saiu mais cedo, que o Região Busca do Apolo, sobre o Caneque, ali eu sinto que eu não peguei muita coisa por causa do sono, mas agora eu não acho que foi por causa do sono, eu só não entendi nada, mas vamos ler a letra aqui, tem na descrição, vamos tentar compreender, teorizar, comentar algo sobre, tentar tirar algo da letra, veremos, né? Enfim, cidade caótica, vida boa depende da ótica, se você é dependente, tá ótima, se quer mais qualidade, se fode e vá. Destilando maldade com morte, tempo sombrio se querem pessoas mais fortes, nas vidas num berço de ódio, volte, volte a ser livre com sorte. Não sei, deixa eu ver, ah, eu tenho que ter alguma coisa pra comentar desse início, vou reler, tá, essa introdução da música. Cidade caótica, vida boa depende da ótica, se você é dependente, tá ótima, se quer mais qualidade, se fode e vá. Destilando maldade com morte, tempo sombrio se querem pessoas mais fortes, nas vidas num berço de ódio, volte, volte a ser livre com sorte. Sabe o que eu vou fazer? Vou jogar o nome da obra no Google. E pra tentar ler uma sinopse pra eu ter uma mínima coisa, assim, uma mínima base pra eu poder teorizar, né? Acho que é Akira, pelo visto, né? É, Akira mesmo. Joguei assim, anime Akira no Google e apareceu. Menor explosão faz com que Tóquio fosse destruída em 1988, em seu lugar foi construída Neo-Tóquio, que em 2019 sofre com atentados terroristas por toda a cidade. Os amigos Kaneda e Tetsu integram uma gangue de motoqueiros, eles disputam rachas violentos com uma gangue rival, os palhaços. Até que um dia, Tetsu encontra Takashi, uma estranha criança com poderes, que fugiu do hospital onde era mantido como cobaia. Hum, tá, acho que agora dá pra ter uma base, assim, né? Pra tentar tirar uma mínima coisinha. Bom, ah, é um filme. Enfim. Deixa eu só reler aqui, vou até deixar a guia aberta caso eu queira voltar e reler. Enfim. Bom, acho que agora faz um pouquinho mais sentido, né? Cidade caótica, vida boa, depende da ótica. Teorias, ó, foi só ler a sinopse, né? Teorias. Eu acho que nessa Neo-Tóquio, eles construíram, só que aí a cidade ficou uma merda. Tipo, não assim questão de construção, de prédios e tal, mas talvez de organização das pessoas, possivelmente, por exemplo. Por exemplo, posso usar de exemplo, é que o nome cyberpunk, né? A série lá que tinha saído sobre cyberpunk, onde é uma cidade mais futurística, mas onde a gente vê que, enquanto a tecnologia lhe ajudou uns, outros viviam numa merda tremenda. Eu acho que seja mais ou menos a mesma coisa. Acho que o protagonista, possivelmente, ele, a vida que ele leva, seja num lado da cidade, com algumas pessoas, que vivem uma vida de merda. Uma vida esquecida ali, possivelmente, pelo governo, totalmente deixada de lado. Sabe? Então, acho que por isso que ele traz logo nesse início. Cidade caótica, vida boa, depende da ótica, né? Depende de quem vê, possivelmente, de onde se ver, né? Enfim, se você é dependente, tá ótima. Se quer mais qualidade, se fode, vá. Hum, tá. Destilando maldade com morte, tempo sombrio, você quer em pessoas mais fortes. Nascida num berço de ódio, volte a ser livre com sorte. Ok, mas ainda assim, me ajudou até uma breve teorizada, mas não foi muito, né? Vamos pro refrão. Akira não deixa essa criança se afogar. Num mar de pressão. Prisão de tudo é fruto de uma grande explosão. Uma overdose na sua veia, a salvação é uma mentira. Teorias. Acho que, talvez, com a explosão que devastou Tóquio, essa nova Tóquio foi construída de um modo, meio que, possivelmente, as pessoas que construíram ela, ficaram, possivelmente, traumatizadas com a explosão. E construíram, assim, de um modo, onde contribuiu pra cidade, pra um lado, ficar uma merda. Pra um lado, ficar esquecido, talvez. Sabe? Onde as pessoas façam ali o que querem. Não sei, é uma teoria meio merda. Eu sei, mas é o que me veio na cabeça. É isso que eu tenho pra falar sobre o refrão. Vamos seguir, né? Andando de moto, uma cidade fria. Passeando pelas ruas, seja noite ou dia. Assolados pela guerra, esse governo guia. Tenho uma teoria, mas não importa, sorria. Ah, será que a Tóquio foi devastada pela guerra? Porque agora ele falou em guerra. Assolados pela guerra, esse governo guia. Teorias, hein? Teorias. Acho que aconteceu uma guerra, a cidade foi devastada. Aí, talvez, a partir disso, meio que o mundo ficou... Nossa, olha a merda que deu, né? Vamos só arrumar a cidade, só pra dizer que não deu toda uma merda tão grande assim. Arrumou a cidade aí que... Mas, tipo, ninguém tava nem aí pra cidade. Aí sim que a cidade ficou meio de lado, possivelmente. E... Eu acho que seja isso. E deve ser aquele tipo de coisa que todo mundo sabe, todo mundo percebe, mas ninguém comenta. Talvez. Sabe? Tipo, nossa, eles nem ligam pra isso aqui, mas ninguém vai falar em voz alta. Algo assim. E quando ele fala, tem uma teoria, mas não importa, sorria. Eu imagino que deva ser, tipo, fingir que tá tudo bem. Enfim. Você sendo controlado pela inveja, tendo poder. Tanto poder que dá... Tanto... Ai, tipo, só falhou. Tanto poder que pra ver que tá errado, basta olhar o espelho e se compreender. Mas você não quer ver. Bom, aqui eu não sei de quem ele estaria falando. Talvez da criança que o protagonista achou? Não sei. Eu não sei qual o poder dela, então não tenho a mínima coisa pra teorizar. Uma criação, uma explosão. De puro terror. Se na minha mão... Se na minha mão não valeu, então... Faça como for. Este fardo não é seu para carregar. Não existe nada que eu te fale pra te ajudar. Você não entende. É só uma peça fora do lugar. Então acenda pro outro plano. Eu sou o Tetsu. Não sei. Não sei. Eu acho que realmente... Acho que não é nem porque eu não tô com sono, mas é porque... Quer dizer, não é que eu não tô com sono. Eu tô com sono, no caso. Mas acho que não é nem por eu estar com sono que eu não consigo pensar em teorias. É porque essa letra me parece bem complicada, hein? Ai, hoje não é meu dia mesmo pra ver essas músicas. Pelo menos não nesse momento, né? Que eu tô gravando. Agora é quase três e meia da madrugada. Não é meu melhor momento pra criar teorias, decifrar o que a letra da música quer dizer e tudo. Tem dias e dias, né? Tem dias que eu não quero nem ver músicas assim na minha frente. Quero só música de história, que é mais simples, né? Mas hoje é um desses dias, né? Mas enfim, tinha que gravar. Agora já foi. Então, é isso. Eu achei a música legal. Mas fora de vídeo eu vou reescutá-la pra saber se vai ou não para a minha playlist de músicas favoritas. Caso ela for, vai ser a música 999 da minha playlist. Ou seja, faltará uma para ser a minha música 1000 na minha playlist de músicas favoritas. E claro, se faltam muitas outras músicas, né? Porque muitos e muitos meses atrás, eu dizia que ia botar muitas músicas e eu esquecia. Eu realmente esquecia. Hoje em dia não. Hoje em dia, toda semana, eu vou lá e confiro e boto e tal. Daí eu não deixo mais as que eu quero de fora. Mas antes eu esquecia. Então, eu sei que se eu tivesse botado todas que eu queria ter botado, já teria mais. Só que de qualquer modo, ainda assim, por enquanto não tem, né? Por enquanto não chegou às mil. Então, essa aqui, se for, vai ser a minha música 999 da minha playlist, hein? Mas, enfim. Então, o vídeo foi esse. O link do vídeo original vai estar aqui embaixo, aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau.